E aí, galera, o Roblox finalmente voltou, né? E a gente vai poder estar pegando aí os itens grátis, né? Aqui no Chipotle Burito Maze. Isso aí, eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai fazer. É um item por dia. Espero aí que os itens que já passaram voltem, né? Devido ao que aconteceu. Então, bora lá! Vocês vão estar espalmando aqui, olha. Aí, vocês vão aqui, ó, seguir para o lado direito. O lag da gata. Esse mapa é muito lag. Lembrando, eu vou estar deixando o link aí do mapa na descrição, tá, galera? Então, fiquem despreocupados. Vocês vêm até aqui, ó, caveira, e aperta E para conversar com ela. E cada dia também, ó, aperta OK. Cada dia o labirinto muda também, tá? Aqui, ó, tem o abacate. Vocês seguem. Cada dia é um mapa diferente, tá certo? Ó, tem a pimentinha aqui. Aí, vocês vêm aqui, ó, para o lado direito. Vem para cá. Cuidado com a bruxa aqui, olha. Tá muito lag, então, às vezes, nem vai aparecer que tocou em vocês. Mas, vão estar sendo pegos. O checkpoint, ó, e o lobo já tá ali também. Vocês vêm para cá, ó, para a direita. O tomate aqui. O milho. O milho. E aí, vocês seguem aqui, olha. Tem um checkpoint ali. Aí, vocês vêm aqui para a pimentinha. Aí, pronto, galera. A gente já chegou aqui, olha. Aí, vocês vêm aqui nessa caveirinha aqui, tá certo? Aí, vocês apertam o E. Vocês conversam com ela. E pronto. Vocês pegam aqui este poto de napkin cape. Vocês pegam a capa, colocam em coletar. Tá certo? E, ó, pegamos aqui o emblema. Já está no nosso inventário, tá certo? É só fazer o caminho que eu fiz que é sucesso. Vocês estão chegando aqui. E aí, todo dia, né, o labirinto muda. Os itens mudam. Espero aí que eles estejam trazendo de volta os itens que a gente não pegou devido à queda do Roblox. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima!